Olá! Bem-vindo à Maratona Maca Quiz! Já prepara a pipoca? Porque nesse vídeo você terá que descobrir de onde são essas 111 músicas! Então já começa com o like lindão e se inscreva no canal! Partiu começar! De quem é essa música? Essa música é interpretada por Olívia Rodrigo. Essa música representa qual país? Essa é da Coreia do Sul. Eu fico um pouco louco, um pouquinho louco, eu fico tão confuso. E eu fico um pouco louco, um pouquinho louco e eu fico tão confuso. Essa representa o México. E eu fico um pouco louco. Sabe de onde que é essa música? Essa música é de Round 6 Essa música representa qual país? Ele representa a Noruega Essa música representa qual país? Foi para a África do Sul De quem é essa música? É interpretada por Elton John e Dua Lipa Essa música representa qual país? Esse aí representa Portugal Essa música representa qual país? É do México Deixa aquele like aqui nesse vídeo De quem é essa música? É a Taylor Swift Sabe de onde que é essa música? Essa música é de Toy Story Essa música representa qual país? É lá da Espanha De quem é essa música? É do The Weeknd Sabe de onde que é essa música? Essa música é de Scooby-Doo Essa música representa qual país? Representa a Itália Essa música representa qual país? Les poades te empionham Les vitons jettés E les jantons les... Essa aqui é lá da França Les poades te empionham Les vitons jettés E les jantons les... De quem é essa música? Música É da Camila Cabelho Essa música representa qual país? Representa a Inglaterra Essa música representa qual país? Essa é lá da Suíça Sabe de onde que é essa música? Essa música é de Miraculous As Aventuras de Ladybug Essa música representa qual país? Esse representa Porto Rico Essa música representa qual país? Esse aí é de Portugal Essa música representa qual país? Ele representa o nosso Brasil De quem é essa música? É do The Kid Leroy com participação do Justin Bieber Sabe de onde que é essa música? Sabe de onde que é essa música? Eu acho que Música Essa música representa qual país? Você pode dançar 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 Sabe de onde que é essa música? Essa música é de... Red, Crescer é uma Fera. Essa música representa qual país? Representa a Jamaica. Essa música representa qual país? Essa é uma música da Itália. Já deixou o like no vídeo? Perde tempo não. De quem é essa música? É do Glass Animals. Essa música representa qual país? Esse representa a Escócia. Sabe de onde que é essa música? Essa música é de... Steven Universo. Essa música representa qual país? Sabe de onde que é essa música? Essa representa a China. De quem é essa música? Sabe de onde que é essa música? Sabe de onde que é essa música? É do Alex Soaren. Sabe de onde que é essa música? Sabe de onde que é essa música? Essa música representa qual país? Sabe de onde que é essa música? Sabe de onde que é essa música? É para representar a Índia. De quem é essa música? Esta música é do Harry Styles. Sabe de onde que é essa música? Esta música é de Aladim. De quem é essa música? Se você respondeu, Lewis Capaldi acertou. Essa música representa qual país? Ele representa a África do Sul. Essa música representa qual país? É da Jamaica. Essa música representa qual país? Ele representa a Índia. De quem é essa música? De quem é essa música? Amasso com a força dos braços. Eu faço estilhaços. Vai! Estou nervosa e ansiosa. Estou nervosa e ansiosa. Essa música é de Encanto. Vai! Estou nervosa e ansiosa. происходит. Ele representa a Índia. Se inscreva se ainda não estiver Essa música representa qual país? País Ele representa o Japão Só que em 3D Essa música representa qual país? No flow Por onde a gente passa é show Show E olha onde a gente chega É do Brasil No flow Por onde a gente passa é show Show E olha onde a gente chega De quem é essa música? I don't know what you've been told The time is running out No need to take a slow É o One Republic Sabe de onde que é essa música? Sabe de onde que é essa música? Essa música é de The Batman Essa música representa qual país? Gangnam Style Opa 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 Gangnam Style Representa a Coreia do Sul Sabe de onde que é essa música? Gangnam Style Sabe de onde que é essa música? Opa Sabe de onde que é essa música? A música é de onde que é essa música? Essa é a Lá da Rússia Opa 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 É do Oliver Tree De quem é essa música? É do Charlie Punk Com participação do Janko Ou do BTS Sabe de onde que é essa música? Essa música é de Hora de Aventura Essa música representa qual país? Vem dias quando me decias Que isso era só para ti Vem dias quando me decias Essa é Lá da Argentina Vem dias quando me decias Que isso era só para ti Vem dias quando me decias Sabe de onde que é essa música? Essa música é de Gravity Falls A música representa qual país? Vem dias quando me decias Vem dias quando me decias Quem canta é o Elton John e a Britney Spears Vem dias quando me decias Vem dias quando me decias Vem dias quando me decias Ele representa qual país? Ele representa Belize. Sabe de onde que é essa música? Essa música é de Shrek. Essa música representa qual país? Com flores. Tu levaste minha tristeza com colores. Essa aqui é da Colômbia. Com flores. Tu levaste minha tristeza com colores. Essa música representa qual país? Everybody got it. All I wanna say that they don't really care about us. Representa o Brasil. Everybody got it. All I wanna say that they don't really care about us. Essa música representa qual país? Representa os Estados Unidos. Os Estados Unidos. De quem é essa música? Essa música é do BTS. O BTS. Sabe de onde que é essa música? Essa música é de Homem-Aranha no Aranhaverso. De quem é essa música? É do Ed Sheehan. É do Ed Sheehan. Essa música representa qual país? É do Ed Sheehan. Essa é da Itália. Sabe de onde que é essa música? Por aí. Seu showiverse, diversão, mais graças do Brasil. K 真的. Essa música é de Dragon Ball Super. Essa música representa qual país? Stay with me. Ma-yora K Nao do o Otan tá-ki. Nesta música é do Japão. Essa música representa qual país? Essa música representa qual país? Esse representa o Japão. De quem é essa música? É da Selena Gomez. Essa música representa qual país? Essa é lá do Nepal. De quem é essa música? É da cantora Liso. Essa música representa qual país? Você é jovem ainda, jovem ainda, jovem ainda. Amanhã velho será, velho será, velho será. Representa o México. Se você é jovem ainda, jovem ainda, jovem ainda. Amanhã velho será, velho será. Sabe de onde que é essa música? Essa música é de Fortnite. Essa música representa qual país? Esse aí é dos Estados Unidos. De quem é essa música? Essa música é da Ava Max. Essa música representa qual país? Ele representa a Rússia. Sabe de onde que é essa música? Essa música é de Os Incríveis. Essa música representa qual país? Esse aí é lá da Escócia. De quem é essa música? É do Black Eyed Peas com a Shakira e David Guetta. Sabe de onde que é essa música? Essa música é de Bob Esponja Calça Quadrada. Essa música representa qual país? Essa é uma música... 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 Essa música é delearning. De quem é essa música? É do DJ Tiesto com a Karol G. De quem é essa música? Essa música é do Jaunin. Sabe de onde que é essa música? Essa música é de Jornal Nacional. Essa música representa qual país? Ele representa a Arábia Saudita. De quem é essa música? É da Dua Lipa com Dadei. Já está inscrito no canal? Essa música representa qual país? Esse representa o Egito. Essa música representa qual país? Essa música representa qual país? Essa música representa qual país? Essa é da Irlanda. De quem é essa música? É do DJ Snake com o Justin Bieber. Sabe de onde que é essa música? Essa música é de O Incrível Mundo de Gumball. O Incrível Mundo de Gumball de Gumball de Gumball de Gumball de Gumball de Gumball. Talvez nos falte só esse bocado de vento, também quer saber a chuva, já ouviu dizer que fugimos de ser. É lá de Portugal. Talvez nos falte só esse bocado de vento, também quer saber a chuva, já ouviu dizer que fugimos de ser. De quem é essa música? É do Justin Bieber. Sabe de onde que é essa música? Essa música é de Among Us. Essa música representa qual país? Essa representa o Egito. Essa representa o Egito. De quem é essa música? De quem é essa música? É do James Young. É do James Young. Essa música representa qual país? Essa música representa qual país? Representa os Estados Unidos. Essa música representa a Inglaterra. 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 Essa música representa qual país? É do nosso Brasil. De quem é essa música? É a Lady Gaga Sabe de onde que é essa música? Essa música é de Moana Essa música representa qual país? Esse representa a França Essa música representa qual país? Novamente a do Japão De quem é essa música? Essa música representa qual país? Representa a Arábia Esse foi longo Mas a diversão só está começando Vou deixar dois vídeos para você escolher É só clicar